Hoje eu quero falar, dentro dessa série, sobre o seguinte tema, amor e bondade. Impossível você amar e não ser uma pessoa boa. Impossível você amar e não exercer a bondade. Então vamos ler Efésios 4, 32, diz assim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vamos ler juntos no 3, bem forte. 1, 2, 3. O ensaio foi legal, mas pode ficar melhor. Vamos lá, no 3, bem forte. 1, 2, 3. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Preste atenção no texto. O texto começa dizendo, sejam. É uma ordem. Não está falando, se houver possibilidade, se possível. Não, é sejam. Preste atenção. Então, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos o quê? Bondosos. Tem um tema de mensagem que eu já preguei há algum tempo atrás na igreja, há muito tempo. Fala lá. Você sabe quais as expectativas que Deus tem a seu respeito? Então, uma das expectativas que Deus tem ao nosso respeito, é que nós sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros. Agora, preste atenção. Deus não qualifica o tipo de pessoa que você deve exercer bondade e compaixão. Interessante isso. Estamos no mês que comemora o mês dos pais. É algo interessante. A Bíblia diz assim, filhos, honre o seu pai e a sua... A Bíblia não diz que é para honrar só o pai que é crente. Só o pai que não é alcoólatra. A Bíblia não diz que é para honrar só o pai que compreende você. O pai que é bonzinho. O pai que sempre foi presente na sua vida. Ele diz que você tem que honrar o seu pai, independente se ele te abandonou ou não. Interessante. E aí, o Senhor diz, se você honrar, você vai prosperar e vai ter vida longa. Quem quer ser próspera em todas as áreas da vida? É da glória a Deus. Quem quer ter vida longa? É da glória a Deus. Honra seu pai e sua mãe. Aqui em Efésios 4, 32, está dizendo, sejam bondosos. Então, o que Deus espera? Que nós sejamos bondosos e compassivos. Para com todos, perdoando-os mutuamente. Às vezes nós queremos que o outro nos perdoe, mas nós não perdoamos os outros. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, em um trecho, ele diz assim, perdoa as nossas... Tem crente aí? Perdoa as nossas... Perdoa as nossas... Perdoa as nossas... Nossos pecados, nossas dívidas. Assim, como nós perdoamos aos nossos... Ou seja, em outras palavras... Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. A gente precisa entender mais a Bíblia. Então, Deus está esperando... Que nós perdoemos... Uns aos outros, mutuamente. E como eu devo perdoar? Como Deus... Nos perdoou... Em Cristo Jesus. Como que Ele nos perdoou? Com amor incondicional? Com amor incondicional. Ele não esperou e nem espera você fazer algo de bom... Para que Ele possa te perdoar ou te amar. Interessante isso. Ele disse... Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não esperou... Você se livrar do seu fardo, do seu pecado... Para você poder se aproximar dEle. Ele disse que você pode vir como você está. E às vezes nós queremos esperar as pessoas melhorarem... Para que elas possam se aproximar da gente. Quem consegue me entender até aqui, diz amém? Então, nós precisamos levar muito a sério esse tema. Amor e bondade. Agora, preste atenção. Principalmente se você é casado. Se você é casado, sabe que na época de solteiro... Não existia dificuldade para ser gentil com seu namorado ou namorada. Na verdade, quando nós éramos mais jovens... Nós não tínhamos dificuldade de ser gentil com ninguém. Nós éramos pacientes. Nós éramos bondosos. Qualquer coisa que o seu namorado ou a sua namorada fazia, você achava lindo, maravilhoso. Era tchutchuca para cá, tchutchuca para lá. Era assim ou não era? Hã? Era só um love. Mas, preste atenção. Depois de casado, parece que as coisas mudaram. E mudaram não é porque você virou um monstro. Não é porque você agora se tornou um demônio. Não. Você continua sendo a pessoa linda que era na época de solteiro. Só que agora, vocês moram juntos. Vão dormir? Juntos. Acordam? Juntos. E quando você está chateado, não tem como esconder isso do seu cônjuge. Não tem como esconder isso dos seus filhos. Quando você chega com a cabeça cheia de problema do trabalho, no final do dia, a sua esposa está irritada em casa. Não tem como esconder. Na época do namoro, você podia dizer, estou muito cansado. Eu não vou poder passar na sua casa. Trabalhei até tarde. Aí você esperava ficar legal. Tomava um banho. Jogava um perfume. Fazia barba. Ia encontrar com o seu amor. Era assim ou não era? A namorada dizia, olha, você pode vir mais tarde? Porque ainda estou arrumando a casa. Aí quando você chegava lá, ela estava linda e maravilhosa. Mas hoje, quando você volta do trabalho, às vezes ela está cheirando cebola. Cândida. Limpando a casa. Lá com aquela roupa feia. Que você nunca tinha visto ela usar na época do namoro. É assim ou não é? E aí, muitas vezes, diante dessas dificuldades, nós acabamos ofendendo um ao outro. Então, não é que a pessoa passou de um príncipe ou uma princesa, Para um demônio ou um monstro. Não. É que a vida é assim, minha gente. Agora, nós temos que estar determinados a amar. Independente se a pessoa está cheirando a cândida ou um perfume europeu. Nós precisamos decidir amar o esposo. As mulheres precisam amar. Decidir amar o esposo e honrar o marido. Independente se ele está romântico ou se ele está nevozinho. Se ele não quer conversa. Quem está me entendendo, diz amém. Então, as mulheres têm que buscar essa sensibilidade de Deus. Diga, Deus, me ensina a ser sensível a um modo, meu marido. Porque senão o cara chega revoltado do serviço, preocupado. E mal ele para o carro na garagem. Tu já vai falando. A lâmpada queimou, o gás acabou, a criança está doente. Você não me ajuda. Tem um monte de roupa para lavar. Ou não sei o quê. Meu irmão, quem aguenta um negócio desse? Sim ou não? Então, preste atenção. A mesma coisa, o marido precisa pedir essa graça de Deus. Que você saiba separar as coisas. Trabalho de família, família de trabalho. Que você deixe os problemas do seu trabalho lá na empresa. Entendeu? Amanhã, o que você não resolveu hoje, você vai resolver amanhã. E você vai viver um tempo de qualidade com a sua esposa, com os seus filhos. Você vai ter um tempo de descanso. O seu lar é um lugar de descanso, de refúgio. E não campo de batalha. Então, nós precisamos aprender a lidar. Senão, a gente sai machucando todo mundo que está à nossa frente. Mas, eu quero te dar dois pontos para você anotar aí. Primeiro, se você quer ser crente de verdade. Quer ser uma pessoa santa, como Deus é santo. A Bíblia diz assim. Ser de santo, porque santo é o nosso Deus. Ser de santo, como eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá. Sem santidade, ninguém verá Deus. Quem um dia quer ter um encontro com Deus aí, pessoalmente? Pronto. Para ser santo, a condição para você encontrar Deus, você tem que buscar o quê? A santidade. Agora, ser santo não quer dizer que você nunca vai errar. Ser santo quer dizer que você está no caminho da santidade. Você está seguindo os passos daquele que é santo. E conforme ele vai revelando coisas na tua vida, que é pecado, que te distancia da santidade. Você vai abandonando e continua seguindo os passos dele. Quem está me entendendo, diz amém. Então, não espere perfeição de ninguém, mas espere que todos estejam no caminho da santidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse para nós refletirmos rapidamente. Ser gentil é ser santo. Ser gentil é ser o quê? Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Outra vez. Aqui está um dos termômetros. Que você pode usar. Qualquer pessoa pode usar. Independente de curso de teologia, de tempo de igreja. Você pode... Eu estou sendo gentil? Então, eu estou agindo com santidade. Eu estou sendo estúpido? Eu estou sendo grosseiro? Né? Desculpa a expressão. Eu estou agindo como um cavalo? Eu só estou dando coiçada para todo mundo, para todos os lados? Então, eu estou longe da santidade. Porque aquele que é santo, ele sabia lidar com todo mundo. Todo mundo. Algumas pessoas usam esse texto que eu acabei de usar da mulher que foi apanhada em endotério, para justificar o pecado. Você está querendo me corrigir? Você está querendo me exortar? Mas você tem pecado. Aquele que não tem pecado, quer tirar a primeira pedra. Então, a pessoa usa o texto para fazer entender que Jesus foi conivente com o pecado dessa mulher. Muito pelo contrário. Depois que todo mundo foi embora, ele disse, Mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, foi embora. Ele disse, também eu não te condeno. Vai, não peques. Então, Deus não espera que você viva na prática do pecado. Ele espera que você viva na prática da santidade como ele é santo. Então, Deus, a expectativa de Deus, não é que você seja estúpido. Independente do que você está vivendo, irmãos. A gente tem que ser homens e mulheres de equilíbrio, equilibrados. Não é porque eu estou passando por um momento de dificuldade. Não é porque eu tenho algo muito difícil para resolver. Que eu vou ser grosso com as pessoas. Não. A minha grosseria com os outros não vai resolver o problema. Ao contrário. Vai ampliar o problema. Vai afastar as pessoas da gente. Quem sabe? Aquela pessoa que você agiu com estupidez. Ela tinha a solução para o seu problema. Ela tinha a chave que ia abrir a próxima porta para o seu sucesso. Mas você agiu com grosseria. Então, ser gentil é ser santo. É uma vergonha quando os crentes proclamam a doutrina certa, mas tem o espírito errado. As vezes a gente fala a coisa certa, mas vive com o espírito errado. O discurso é muito lindo. O discurso muitas vezes é maravilhoso. Oh, meu pastor. Oh, minha pastora. Oh, meu irmão. Oh, varão. Deus é bom. Que culto maravilhoso. Mas quando chega no estacionamento, tem uma atitude que não condiz com a fala aqui dentro. Quando chega em casa, que liga a televisão, que acessa a internet, muitas vezes não bate o discurso, a fala com o que está assistindo, com o que está se conectando. Consegue entender um negócio desse? Ser gentil é ser santo. Quer saber o quão santo você é? Descubra o quão gentil você é. Descubra o quão gentil você é. Aí você vai descobrir o quanto você é santo. Para de ficar tentando perceber o quanto o outro é santo. Olha para você. Porque se você for santo, você vai santificar o outro. Amém? Se você agir com santidade, se você tiver santidade como estilo de vida, você vai mudar todos à sua volta. Você vai contagiar com a santidade. Toda a lei se resume no só mandamento. Qual que é o mandamento? Amem ao seu próximo como a si. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5, 14 e 15. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em Efésios, o Senhor Deus diz. Ame uns aos outros. Perdoe mutuamente uns aos outros. Uns aos outros. Como Deus perdoa vocês em Cristo Jesus. Agora aqui em Gálatas. Está dizendo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Então preste atenção. O contrário de não ser gentil. De não agir em amor. De não viver em amor. É se autodestruir. É um devorar o outro. É pai devorando filhos. É filhos devorando pais. É marido devorando esposa. É esposa querendo destruir o marido. Agora preste atenção. A única razão pela qual temos. Ou nos esforçamos para ter o fruto do Espírito. De Gálatas 5, 22 ao 23. Por exemplo. Amor. Diga comigo amor. Mas fala com vontade. Amor. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. E domínio próprio. Esse é um fruto do Espírito. O que o mundo e Deus esperam encontrar em você é isso aqui. Primeiro. Vamos lá juntos no três. Amor. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mancidão. Domínio próprio. Se você diz. Pastor. Eu não tenho paciência para nada. Você está dizendo. Pastor. Eu não tenho. O Espírito. Não tenho fruto do Espírito. Tenho fruto do demônio. Falar que não tenho fruto do Espírito. É fácil. Agora. Aceitar que tem um fruto do demônio. Só existe dois Espíritos. O Espírito Santo. E o Espírito Demoníaco. Segura essa. Ou você vive um Espírito. Ou vive um. Não existe três senhores. Só existe dois. Não existe três lados. Só existe dois. Consegue entender? Então minha irmã. Meu irmão. Nós temos que lutar constantemente. Para nós termos esse fruto do Espírito. Nós precisamos ter o amor. A mansidão. A paz. A alegria. Domínio próprio. A amabilidade. Nós temos que ter isso aí. É o que Deus espera da gente. Quem está me entendendo. Diz amém. Então preste atenção. Por que nós buscamos. Ter. O fruto do Espírito. Domínio próprio. É para que as pessoas possam ver. Quem realmente nós somos. Quem você é. Quem você é. Não sei se você já viajou. Para a América do Norte. Mas dependendo de alguns estados. Ou cidades que você vai. Você nem precisa falar. Que não é americano. Por exemplo. As pessoas me olham. E já sabem. Que eu sou. Eu não sou americano. Eu sou de um outro país. E eles. Já começam. Mesmo um americano. Que sabe falar o espanhol. Já entra no espanhol. Achando que a gente sabe falar o espanhol. Mas aquelas pessoas. Que tem características. De americano. Eles já vão falando inglês. Então o mundo. Quando olha para a gente. Preste atenção. Eles tem que ver. A característica dos céus em nós. E não da terra. O mundo tem que ver Jesus em nós. Porque antigamente. Preste atenção. Com muito amor e carinho. Quando você frequentava o boteco. Ninguém esperava a amabilidade de você. Ninguém esperava a mocidão de você. Já esperava. Era briga. Quando você vivia na prostituição. Você vivia enfiado no pecado. Ninguém esperava a amabilidade de você. Por isso que muitas mulheres aí fora. Não esperam a fidelidade dos maridos. É um desconfiando do outro. Agora. Você nasceu de novo. Eu vi os três glórias a Deus aqui. Eu vou repetir. Agora. Você nasceu de novo. Aleluia. Você agora é uma nova criatura. Agora. Você é morada do Espírito Santo. Ele habita em você. Então. Quando as pessoas se aproximam de você. Elas precisam ver as características. O fruto do Espírito. Preste atenção. Nem o mundo. Nem as pessoas. Nem nossas famílias. Precisam de mais incômodos. Críticas. Choro. Apontamentos de dedo. Não faremos a diferença na vida dos outros. Sendo insignificantes. Gritando. Gritando nossas opiniões. Ou batendo na cabeça. Das pessoas. Com os nossos cartazes de protestos. Não. O mundo não precisa de mais acusadores. O mundo não precisa de mais pessoas. Apontando os erros. Uma das outras. O mundo precisa dos nossos braços abertos. Assim como o nosso mestre morreu de braços abertos. Esperando nós nos rendermos aos seus pés. O mundo está esperando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Caminhar de braços abertos. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Quem está me entendendo diz amém. O mundo precisa da graça de Deus. O mundo precisa de o quê? O mundo precisa do quê? Da graça de Deus. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de quê, minha gente? De amor. O mundo precisa de mais bondade. O mundo precisa de pessoas boas. Fala para o irmão que está ao seu lado. Seja bom por onde você passar. Seja uma pessoa. Vai falando aí. Seja bom por onde você passar. Fala. Seja uma pessoa legal. Seja uma pessoa gentil. Seja uma pessoa que exala o amor de Cristo. Seja uma pessoa misericordiosa. Seja uma pessoa que é um poço infinito de amor. Aleluia. Seja uma pessoa cheia de graça. Seja uma pessoa cheia de compaixão, meu irmão. Lá na empresa, não tente puxar o tapete de ninguém. Tem uma mensagem que faz muito tempo que eu não prego. Quem sabe depois dessa série eu possa pregar ela. Se o Espírito Santo me dirigir. Lealdade e deslealdade. E um dos tópicos dessa mensagem é. Para construir a sua casa. Você não precisa destruir a casa de ninguém. Para você mostrar suas virtudes. Você não precisa apontar o defeito de ninguém. Para você ser promovido. Para você ser próspero. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Se você não vencer com amor. Se você não crescer com a gentileza. Se você não avançar com o domínio próprio. Se você não crescer com a amabilidade. Não é de outra forma que você vai avançar. Então preste atenção. Nós precisamos ser pessoas cheias de amor. Segunda coisa. Veja o tesouro do campo. Fala para o teu irmão. Veja. O tesouro do campo. Meu irmão. Não sei se você já viu. Os garimpeiros. A busca de ouro. Geralmente tem um território. Tem um campo. Que eles descobrem que tem ouro ali. E aí eles começam o quê? A garimpar. A cavar. Agora preste atenção. Se toda aquela região. Se toda aquela terra. Fosse ouro puro. Era fácil. Era só pegar uma retroescarvadeira. Pegar lá e ó. Puxar todo o ouro. Jogar dentro da água. E começar. Não. Não é assim. Naquela terra tem ouro. Mas não é toda a terra. Cheia de ouro. Pode ter ouro aqui. Mas tem ouro ali. Tem aqui. Tem aqui. Tem lá na porta. Tem no hall de entrada. Tem a dois metros. Tem a trinta metros. Tem a cem metros. E os caras vão cavando. Fazem túneis. Ficam lá dias. Meses. E anos e anos. Buscando uma pepita de ouro. A gente é assim irmãos. Nós somos um campo cheio de tesouro. Nós somos um campo cheio de tesouro. Mas não dá para encontrar tesouro em todas as áreas da nossa vida não. Tem área que Deus está trabalhando na minha vida. Que Ele já fez na sua. Tem áreas que Deus já fez na minha. Que ainda está fazendo na sua. Ou vai fazer. Então não desista de ninguém. Porque a pessoa falhou com você. Porque ela agiu de uma maneira desagradável com você. Mateus 13, 44. Diz assim. O reino dos céus. É como um tesouro escondido num campo. Certo homem. Tendo o encontrado. Escondeu-o de novo. E então cheio de alegria. Foi. Vendeu tudo o que tinha. E comprou aquele. Preste atenção. O homem guardou o tesouro que ele encontrou. Ele guardou. Em segurança. Ele agora vai lá na sua casa. Ele pega todos os seus bens. Carro, casa, roupa, móveis, eletroeletrônico. Faz uma rapa na poupança dele. Pega alguns investimentos que ele tem. E ele volta lá e compra o campo. Para começar agora a garimpar o que? Tesouros. Nós precisamos entender isso. Eu já vi muitos ex-maridos. Ex-esposas falarem. Ele era um homem bom. Trabalhador. Mas. Ele era fiel. E não sei o que. Mas. Ele sabe. Sempre me tratou bem. Mas. Poxa vida. Um dia. Em uma área. Que não amo o pastor Isaac. Eu só não estou lá. Sabe por quê? Poxa vida. Você encontrou tantos tesouros. Num dia. Que alguém não pôde te agradar. Não pôde satisfazer a sua vontade. Você desistiu do campo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é assim. A Bíblia diz que o reino de Deus. Você encontrou um tesouro. Agora você vai garimpar. Você vai trabalhar. E você vai ser incansável. Não encontrou hoje. Vai encontrar amanhã. Não deu certo agora. Mas vai dar certo depois. E você vai vencendo dia a dia. Vencendo o dia de cada vez. Até chegar a estatura de varão perfeito. Isso é evangelho. Quantas pessoas desistiram de uma empresa? De um emprego? De um funcionário? De um patrão? De um chefe? Por causa de um dia mal que a pessoa estava vivendo. Um dia mal. A empresa te pagava bem. Todo mundo te amava como funcionário. Como colaborador. Você amava o patrão. Você era eternamente grato a ele. Mas um dia o cara não estava bem. Agiu impaciente. De repente. E aí a pessoa vira um demônio para você. Não pode ser assim, minha gente. Não pode ser assim. Se você quer sobreviver a vida. E desfrutar de relacionamentos bem sucedidos. Você terá que perceber que todo mundo tem um tesouro. E todo mundo tem um campo, meu irmão. Todo mundo tem um tesouro. E todo mundo tem um campo. Não desista de ninguém. Muitas vezes só vemos tesouros quando navegamos tranquilamente. Livres de conflitos e turbulência. Mas quando a vida acontece. E a realidade de nossos relacionamentos se torna evidente. Começamos a ver os campos, as verrugas e tudo mais. Só começamos a ver problemas. Irmãos. Não tem uma pessoa. Que chegue a uma igreja. Evangelica. A uma igreja. Seja ela qual for. De coração aberto. Com fé. Que Deus não mude a vida dessa pessoa. Não existe. Não existe. E todo mundo quando Deus muda a vida. Quando Deus faz o milagre. Se torna grato. Aquela instituição. Aqueles líderes. Mas no decorrer da vida. Vai acontecendo situações. E aí a pessoa vira a casaca. E começa só malhar. Só ver problema. Nós não podemos ser esse tipo de gente. Quem está me entendendo diz amém. Nem na igreja. Nem na empresa. Nem na família. Nem na rede de relacionamentos. Nós não podemos agir assim. Então quando as coisas vão ficando difíceis. Nossas atitudes começam a mudar. Nós começamos a criticar. Nós resmungamos. Nós reclamamos. Muitas vezes sentimos que temos o direito de fazer essas coisas. Porque as tensões da vida são demais para nós. Nós não somos chamados a ser gentis apenas. Quando experimentamos as bênçãos nos nossos relacionamentos. Não. Deus nos chamou para comprar o campo. Diga Deus me chamou. Para comprar o campo. Mais uma vez. No 3. 1, 2, 3. Deus me chamou para comprar o campo. Quando você vive esse estilo de vida. Você não desiste. Você não para no meio do caminho. Você deixa de ser reclamão. Tem gente que é muito reclamona, gente. Tem gente que já acorda reclamando. A vontade de dizer. Rapaz, por que você não morreu na madrugada? Se está ventando, reclama que está ventando demais. Puxa, está há muito tempo sem chover. Está ou não está? Faz tempo que está sem chover. Mas se ficar um dia chovendo. Puxa, não para de chover agora. É assim. Hã? É o dilúvio. Tem gente que é mestre em fazer uma tempestade num copo d'água. Ela nunca consegue ver que o copo está quase cheio. Ela sempre vê que o copo está quase vazio. Ela não consegue ver o que Deus já fez na vida dela. Irmãos, a nossa família pode não estar do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Mas se a gente olhar para trás e ver hoje. Já mudou muita coisa para melhor. Quando eu pego as mensagens. Que eu comecei a pregar aqui. Há 12 anos atrás. De coração. Nem eu tenho coragem de pregar mais. Olha que mensagem ruim. Olha a graça, a misericórdia de Deus. E o povo deu glória a Deus. Jesus fez milagre. Porque não é a gente que faz. É Deus. Então quando eu olho para trás. Eu vejo que eu já melhorei bastante. Pega algumas fotos suas de 10 anos atrás. Hã? Deixa para lá? Pega. Outro dia um filho de Deus me mandou uma foto. Sempre eles fazem isso comigo. Me encontram na internet. Ai pastor, que saudade desse tempo. Saudade de nada. Tu é feliz agora. Deixa esse tempo para lá. Meu irmão, cabeção. Cabelo grande. As camisetas feias. Mandaram uma foto de arroz. A calça aqui. A calça largona. Gravada. As coisas tudo sem nexo. Sabe? Tudo descombinando. Incharam. Hã? Eu estou legal hoje. Eu não estou com o tanquinho que eu quero ter ainda. Vou chegar lá. Mas já melhorou? Bastante. Melhorou ou não melhorou, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, obrigado. Aleluia. É para aplaudir mesmo. Aleluia. E ela melhora cada dia mais também. Ela melhora. Aleluia. Ontem eu falei para ela. A gente indo para o elevador. Descendo para a janta. Eu disse. Quem te viu e quem te vê, hein? Comecei assim, ó. Lembra quando a gente se conheceu? Uma bandana no pescoço. Uma calça curta. Uma bota aqui. E ela achando que estava arrebentando. Cabelo cacheado. Falei. Misericórdia. É? E eu não queria. Ela era nova convertida. Eu não queria namorar logo com ela. Eu queria dar um tempo. E ela começou a dar em cima de mim. A dar em cima de mim. E eu. Não, não. Espero você se batizar. E tal. Amém. Estou pregando hoje. Eu posso dar a minha versão. Aleluia. Vamos à mensagem. Deus é bom. Mas olha para você. Há 10 anos atrás. Veja quando você casou. Você está reclamando do seu casamento hoje? Você está reclamando dos seus filhos hoje? Mas olha quanto já melhorou, meu irmão. Você está reclamando que Deus não fez? Que o milagre não aconteceu? Mas veja quantos milagres já aconteceu na sua vida, querido. Imagina como que era a sua vida sem Jesus? Como que você estava a essa hora do domingo? Muitos estavam cheirando cachaça. Cheirando cigarro. Muitas mulheres agora estavam recebendo um marido bêbado. Vomitando. Fazendo xixi na calça. Quem aqui antes de encontrar Jesus, bebia e fazia xixi na calça? Levanta a mão. Levanta que senão Deus vai revelar agora. Até a Paulinha levantou a mão? A Josi hoje estava dando o testemunho dela. Está aí a Josi? Eu disse, Josi, eu não acredito que você fazia isso. Parece brincadeira. Nova criatura. Está lá o Renatinho. Renatinho chegou a fumar um carro, né? Fumar ou cheirar? Sei lá, um carro. Vendeu o carro e comprou todo de droga. Passou dias usando droga. Hoje está aí, ao lado de uma mulher bonita. Cheia do Espírito Santo. Uma empresa bem sucedida. Um sítio lindo. Serve a igreja com alegria. Quem olha para o Renatinho, nem acredita que ele viveu esse passado. Agora o Renatinho vai reclamar porque o funcionário deu problema? Porque alguém foi ingrato? Porque Deus não livrou ele daquela luta? Não. Tem que agradecer. O campo não está cheio de tesouro. Tem que ir carimpando. Um funcionário não deu certo hoje, mas amanhã Deus vai colocar no seu caminho que vai dar certo. Um emprego não funcionou hoje, mas amanhã vai surgir um emprego que vai dar certo. O dinheiro faltou hoje, mas amanhã chega mais. O nosso Deus é dono da prata e do ouro. Nós estamos vivos. Nós não vamos parar. Nós vamos lutar. E Deus vai mandar, meu irmão. Aleluia. Nós não somos chamados para ser gentis apenas quando experimentamos as bênçãos nos relacionamentos, não. Em outras palavras, quando a vida fica difícil e a pessoa que você ama não está em seu melhor estado, você precisa vasculhar o lixo, as garrafas quebradas, as pilhas de terra, o extrume, os ratos e os carros enferrujados, antigos que não funcionam, pois enterrado nesse campo confuso está tesouros preciosos. Um dia alguém mandou uma mensagem para mim e disse, Pastor, tem alguém na sua igreja? Falei, tem. Aí ele disse, você não sabe do passado dessa pessoa. Aí eu respondi, eu nem quero saber. O passado não me interessa. O que me interessa é um coração contrito e quebrantado, arrependido, que abandonou o pecado. E o meu Deus faz nova todas as coisas. Amém? Porque se você vasculhar o meu passado também, você não vai me exportar. E se eu vasculhar o seu passado também, não vai dar certo. Por isso que a Bíblia diz que quando você abandona o pecado e arrepende, nem Deus lembra mais dos seus pecados. Aleluia. Então preste atenção. Nós precisamos escolher não mostrar o dedo ao motorista que nos fecha no trânsito. Nós precisamos decidir isso, não reclamar. Você encontra o tesouro nos relacionamentos quando escolhe ser gentil. Quando você escolhe se reconciliar em vez de lutar para estar certo. Quando você escolhe não criticar seu marido sem motivos. Quando você escolhe parar o que está fazendo e amar os seus filhos. Mesmo quando está estressado com as finanças. Quando você escolhe não mostrar o dedo ao motorista que te fechou. Você decide ser gentil e você decide ser santo nessas horas. Irmãos, e se tem uma cidade que a gente tem que se esforçar para ser santo no trânsito. É Bragança Paulista. Oh Braga. Abençoada. Aleluia. Quem já foi fechado aí? E quantos você já fechou? Que às vezes a gente fecha sem querer. Às vezes a gente não vê. E quando vê está buzinando. Já encostou na moto. Já passou em cima da guia. É assim ou não mulherada? Brincadeira. Brincadeira. Não mexe a onça com vara curta. Olha aqui. Brincadeira. Mas é assim. Às vezes a gente machuca sem perceber que machucou. Entendeu? Então por isso que nós temos que ser gentil com todo mundo. É hora de assumirmos o trabalho. De ser um caçador de tesouros. Em vez de ser um espetor de campo. O tesouro pode vir do desenvolvimento do seu caráter. Crescendo como pessoa. Tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus. Pode se concentrar. Pare de se concentrar no campo. Ou no que está errado com as pessoas. Volte os seus olhos para os tesouros. O que Deus pode fazer para essa pessoa ou situação. As pessoas são pessoas e elas vão errar. Aqui está um fato chocante. Você também vai errar. Então. Pare de ser malvado. Pare de ser feio. E seja gentil. Não ame ser feio. Seja gentil. Fala para o teu irmão. Não ame ser feio. Seja gentil. Porque até a pessoa mais bonita dessa terra. Quando é mal educada. Ela se torna feia. É verdade ou não é? Mas até os mais feios. Aos seus olhos. Quando se torna gentil. Se torna bonito. Amém? Por isso que eu me esforço para ser gentil ao máximo. Para você me ver bonito. Então. Para nós encerrarmos e orarmos. Nós cristãos. Devemos nos esforçar para sermos lugares aconchegantes. Para aqueles que se sentem perdidos. Ou que foram maltratados pela vida. Nós precisamos nos tornar aconchegantes. Pessoas aconchegantes. Para a pessoa que está lutando contra o vício. E querendo obter ajuda. Meu irmão. Eu acredito. Ninguém. Tem prazer. De viver preso a um vício. Eu acredito. O vício ilude a pessoa. Mas ela não quer viver aquilo. Nós precisamos ser pessoas aconchegantes. Amáveis. Gentil. Para as pessoas confusas sobre a sua identidade. Meu irmão. Pessoas. A maioria infelizmente das pessoas. Elas estão confusas na sua identidade. Na sua identidade. Muitas mulheres estão confusas. Não sabem se é mulher ou se é homem. Muitos homens estão confusos. Não sabem se fala que é homem ou se é mulher. Muitos crentes estão confusos. Não sabem se é crente ou se é mudano. Como ele se comporta na igreja. No trabalho. Às vezes acaba escapando um palavrão. Alguma atitude. Um comportamento que não condiz com a Bíblia. As pessoas estão confusas na sua identidade. Nós precisamos ser pessoas aconchegantes. Amáveis. Gentil. Para os homens e mulheres cuja teologia não se alinham com a nossa. Para aqueles que são de uma raça diferente. Para os jovens que são feridos por causa de identidade maldosas. Entre alguns cristãos. Nós precisamos ser homens gentios. Mulheres gentis. Amáveis. Precisamos reconhecer a dor dos outros. E aquecê-los com o fogo do Espírito Santo. Precisamos dizer a eles que Deus os ama. E não desistiu deles. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus te ama. E não desiste de você. A bondade é uma linguagem que os surdos podem ouvir. E os cegos podem ver. Vamos repetir no 3 bem forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então exerça a bondade. A bondade pode abrir portas da restauração. Pode trazer cura. Pode derrubar muralhas. Pare de oferecer esperança. Você pode mudar agora. Você pode mudar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que cria. Se coloque de pé por gentileza. Mais uma vez. Eu quero ler Efésios 4, 32. Começamos lendo Efésios 4, 32. E eu quero terminar. Citando esse versículo outra vez. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Com todas as pessoas. Perdoando o quê? Eu te perdoe e você me perdoa. Quem me perdoa aí? Levanta a mão da glória, Deus. Eu também perdoo você. Fala para o irmão que está ao seu lado. Eu te perdoo. Você está disposto a me perdoar? Fala aí para duas, três pessoas. Eu te perdoo. Aí você diz para o outro. Mas me perdoa também. Veio brigado com a esposa? Fala aí agora. Aproveita. Deixa. Aleluia. Decida a perdoar sempre. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês. Hein? Nós já fomos perdoados. E sabe qual é a boa notícia? Que Deus não está esperando você pecar para te perdoar. Quando Ele perdoa você, Ele perdoa uma vez por todas. Aleluia. Ele perdoa os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso que quando nós entendemos essa verdade, nós não vivemos mais na prática do pecado. Porque se Ele já perdoa os meus pecados futuros, eu vou fazer de tudo para não pecar mais. Quem está me entendendo, diz amém. Então você vai buscar a santidade. Quando nós entendemos que Deus nos perdoa os nossos pecados passado, presente e futuro. Preste atenção. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós buscamos a santidade. Seria injusto com Deus. Você dizer, ah, eu vou pecar porque Ele vai me perdoar. Não, faça isso. É mais ou menos como o marido. Ah, eu vou pisar na bola porque a minha esposa sempre me perdoa. Faz sentido isso? Não. Ah, eu vou falhar com os meus pais porque Ele sempre me dá uma nova chance. É correto isso? Não. Ah, eu vou pecar? Eu vou pisar na bola com Deus porque Ele já me perdoou. Está certo isso? Não. Então preste atenção. Você foi chamado para viver em santidade. Diga, eu sou santo. Como santo é o meu Deus. Diga a todos, eu sou santo. Como santo é o meu Deus. E ó, persevere, lute. É uma guerra. É vencendo o dia de cada vez. Como dizem por aí. É matando o leão por dia. E alguns dias você vai ter que matar os quatro leões. Amém? Mas você não vai desistir. Você vai amar como se nunca tivesse sido ferido.